Olá, mais um videozinho aqui no canal Vaguinho nas Estradas, mostrar um pouco do início da noite aqui em Cratéus, aqui Rua Júlio Lima, Destino Centro, Manda alô para a galera, tem o Paulo, ele que é do interior de São Paulo, Paulo Azevedo, do interior de São Paulo, se eu não me engano é esse o nome, Paulo Azevedo. Também, eu não gosto de falar o nome de empresa, mas eu não sei o nome da pessoa, vou falar o nome da empresa, é para o pessoal do ponto do celular, sempre assiste o canal Vaguinho nas Estradas, agradeço a cada um de vocês e aos que não falei o nome de ninguém por assistir o canal, é graças a vocês que o canal existe, graças a você que assiste, graças a você que comenta, compartilha com seus amigos, Esse é o motivo da existência do canal Vaguinho nas Estradas, então vamos lá gravar mais um videozinho aqui, vamos chegar ao centro, aqui ainda continua a Rua Júlio Lima, E quero convidar cada um de vocês que estão assistindo agora, que se ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam, que curtam, ativem o sininho depois de se inscrever, Compartilhem, compartilhem, comentem, é isso aí, canal Vaguinho nas Estradas, sempre com você aqui mostrando, por enquanto, Kratos é hoje, Vamos lá, canal Vaguinho nas Estradas, Rua Júlio Lima, Aqui um pouquinho da Rua Doutor Mora Fé, vou mostrar aqui para vocês, Chegando aqui na Muriê da Rocha, já aqui no centro de Kratos é luz, Vou mostrar um pouquinho do centro, Tchau, 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 tchau. Esse trecho aqui da Rua Moreira da Rocha, que é a minha esquerda, é o mercado da Feira Livre, Para economizar mais tempo de gravação, preferi não agir de cortesia e pedir para eu me passar, galera, desculpem se alguém achou que eu errei, Que Rua Moreira da Rocha, centro! Mostrando um pouquinho de Kratos é luz durante o tempo, Rua Moreira da Rocha à noite, Rua Coronel Zezé, Rua Coronel Zezé mostra um pouquinho, galera, já a gente segue outra rua, Agora vamos Rua José Coriolano também aqui no centro, Passar aqui na Rua Carlos Rolim, aqui por trás da Igreja Matriz, Está interditado aqui? Não vai ter como, então vamos seguir Rua José Coriolano, Rua José Coriolano, não tem nada não, galera, foi imprevisto do vídeo, Agora sim, seguir outra rua, Rua Firmino Rosa, Passar aqui em frente a Igreja Matriz do Senhor do Bom Fim, Passando agora em frente a Igreja do Senhor do Bom Fim, aqui à minha direita está a Igreja, Balcozinho aqui montado na praça, Galera, vou encerrar esse vídeo, agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui, e continuo a convidar você que ainda não está inscrito que se inscrevam, ativem o sininho, curtam, compartilhem e comentem. Obrigado a todos, até aqui, meu muito obrigado.